olá meus amores meus queridos e minhas queridas tudo bem com vocês espero que sim gente hoje vou trazer pra vocês a verdadeira feijoada está aqui gente de nossos materiais tá vendo vou mostrar pra vocês agora aqui gente eu já coloquei para amolecer para dessalgar o pé de porco carne de charque que a chamada carne seca e aqui é costela de porco salgada né no caso costelinha de porco a charque e o pezinho de porco já tem aqui essa panela que a gente tem mais de quilo dentro mais de um quilo de misturinha né já tá aqui já ao ponto é o dente já cozi antes né aqui nós temos o feijão preto um quilo eu vou colocar como já disse aí pra quem assiste eu faço um quilo e vou fracionando com gelo quando está pronto e vou fracionando bota no congelador dividido nas três vezes e vou usando de acordo com o que foi faltando o feijão aqui o nosso bacon tá vendo lindo e maravilhoso aqui nós temos paio tá vendo aqui nós temos calabresa calabresa e paio tá vendo o daqui calabresa esse daqui é paio pronto gente aqui nós temos o nosso temperinho açafrão colorau cominho e um sazão de limão aqui nós temos gente coentro cebolinho meio limão e pimenta de cheiro aqui nós temos alho um pinguinho de óleo apenas para morenar o alho e aqui nós temos folhas de louro gente na verdade era para entrar também bastante cebola mas está em falta aqui em casa então vocês vão perdoar por isso certo mas o resultado vai sair gostoso do mesmo jeito vamos para o preparo dessa delícia pronto gente nossa panela aqui no fogo vamos colocar o nosso óleo não tem muito o que fazer não viu é essa refugada aqui é o processo que vocês sabem né o processo do feijão normal a única ressalva a única coisa diferente que você tem que fazer o que é ter bastante cuidado para dessalgar o pé de porco a costela e achar que né que isso é feito separadamente dessas dessas outras carnes aqui tem cuidado para dessalgar e deixar no ponto correto para não ficar feijão aqui nosso alho para não ficar o feijão mole e essas carnes que são bastante duras não ficar legal então tem que fazer a sincronia né tudo molinho deixa de um jeito aqui uma doradinha no nosso alho vamos colocar nossas carnes para dar uma aqui ó nosso bacon gente relevem o latido do cachorro aí viu aqui é pouco ele para nosso bacon nossa nosso paio e a calabresa vamos dar uma seladinha uma fritada né gente aquela carne se eu já disse aquela carne que eu já adiantei eu só vou colocar aqui dentro do feijão quando eu tiver bem pertinho de desligar o fogo certo porque ali ela já está tudo al dente já foi de salgada já está al dente certo aí eu só vou botar no pizinho que é para não desmanchar tudinho dentro da panela aqui gente já molinhou já deu a seladinha tá vendo você que tiver cebola em casa é a hora de você botar a cebola aqui ó tá vendo nessa nessa refugada aqui é o lugar onde você bota a cebola junto com o alho e agora a gente vai colocar o nosso feijão certo domingo domingo de chuva aqui gente a chuva tá sem dar trégua mas o calor também não dá trégua viu é chovendo e o calor subindo enquanto aqui você colocou o feijão tá vendo dá uma mexidinha aí você põe o resto vou botar aqui nosso limão o nosso louro três folhinhas de louro a nossa misturinha mistura aqui ó vai jogando mexe novamente joga joga não coloca agora aqui ó nosso cheirinho verde a pimenta de cheiro coentro e cebolinha aqui você vai agora colocar água e uns 20 minutos de pressão a panela aí depois de apitar 20 minutos aí você tira certo vou colocar água aqui colocando água tá mais um pouco que é pra deixar mais ou menos bem cobertinho os quatro dedos acima de coberta porque esse feijão ele vai inchar ainda mais água pronto aqui tem mais ou menos e mais ou menos aqui uns três litros d'água três litros d'água a minha panela ela tem sete litros certo aí tem um quilo de feijão tem as carnes e eu coloquei três litros d'água três litros né aqui você olha aí você vai ver que ela não tá ela não tá cheia ela tá meia certo não encha muito a panela de pressão não por questão de segurança corre risco dela explodir e na hora de abrir a mesma coisa viu não abra antes de tirar todo o vapor pois é super perigoso aqui gente eu já vou deixar vou tampar e vou acordar quando estiver pertinho de eu tirar aí eu vou colocar a nossa carne que tá ali separada todinha dentro certo voltamos daqui a pouco voltando aqui meus amores olha eu já tirei da pressão aí eu troquei gente botei aqui nesse caldeirão grande porque tem mais espaço para trabalhar aquela panela tava ficando apertada aí aqui ó já tá no ponto de é ao dente já já tá bem já no ponto de quase tirar aí eu vou derramar agora as minhas carnes tá vendo as carnes que ali dentro gente desculpa esse cachorro eu não sei o que ele tem não viu ele tem a casa dele é maior do que meu quarto não tá com fome não tem nada ele e vive latindo Deus me perdoe parece que as vezes ele incorpora alguma coisa que não para de gritar mas enfim vamos nessa aqui ó aí a gente coloca as carnes tá vendo pele de porco eu vou colocar tudo aqui dentro e volto com vocês aqui aqui gente coloquei aí agora eu vou deixar dar uma dar mais uma fervurinha junto certo aí eu desligo e volto com vocês pra finalizar tá adubada viu a bicha tá tá boa daqui a pouco estou voltando me aguardem aqui meus amores de volta aqui com a feijoada feita missão dada missão cumprida tá vendo aqui ó tudo molinho gostosinho pezinho de porco chega tá ó derretido parecendo manteiga o caldo está uma delícia o paio aqui ó ó bacon chega tá embaçando a câmera tá pegando fogo então gente o vídeo foi esse meus queridos se vocês gostaram deixa o joinha de vocês aciona o cinema aí pra receber sempre notificações de novos vídeos desculpem o meu cachorro se inscreve no canal gente você que tá assistindo e que não tá inscrito ainda se inscreve aí pra dar aquela força um forte abraço que Deus abençoe a vida de todos vocês um beijo tchau fui